Música 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 É assim, canto ao reino de frente, vou pedir um canto, como tal que é a dor. É no fim, vou deixar a força, com as palavras todas, que fizemos tudo é o amor. É assim, canto ao reino de frente, vou pedir um canto, como tal que é a dor. É assim, canto ao reino de frente, vou deixar a força, com as palavras todas, que fizemos tudo é o amor. É assim, canto ao reino de frente, vou deixar a força, com as palavras todas, que fizemos tudo é o amor. É assim, canto ao reino de frente, vou deixar a força.